Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. Galera, estamos aqui com mais um vídeo de Destiny e dessa vez galera, vamos utilizar aqui a essência de crota para transformarmos a aliado do espectro na abismo da morte, a famosa Necrojasm. O que é aquilo ali galera? Ih caralho, o Gugu mano, é o Gugu mano, olha só, é um Gugu meio louco, meio Gugu com índio, sei lá que porra é essa, muito estranho mano, mas beleza, então vamos aqui fazer, esse Gugu tá me dando medo mano, tá bom Gugu, olha só, vamos embora ver aqui a arma, estamos aqui com a aliada do espectro, essa aqui é a essência de crota, E vamos fazer o que tem de ser feito aqui galera, vamos utilizar, mas como é que, ih, tem que upar a arma ainda, calma aí, então vamos upar, não tem problema, será que eu tenho os recursos? Acho que tenho, vambora, vambora. Aí, ah, ela vira direto, não preciso utilizar nada não. Então beleza galera, fizemos aqui abismo da morte, ué, bugou? Caralho. Ué galera, e agora? Não dá pra equipar a parada, tô com uma arma a mais aqui no inventário, mas beleza galera, então vamos ver aqui como é que estão agora os atributos da arma, depois a gente vê o que a gente faz. Baixas com ataque corpo a corpo aumenta a velocidade de recarga desta arma por um breve período de tempo, nossa, bem complexo hein, é, dano de arco, beleza, é, balística precisa, mais alcance, maior recuo, recuo bastante reduzido, penalidade grande ao alcance, recuo mais previsível, blá blá blá, baixa de precisão com essa arma, frequentemente ativa uma explosão de escrava amaldiçoada, é, isso aqui pode ser bom em algumas partes hein galera. Ponto único, maior velocidade, recarrega esta arma ainda mais rápido, será que precisa? Aumenta a estabilidade da arma, beleza, vira com esta arma, aumenta seu alcance efetivo, mais aumento de dano, e é isso aí galera, parece que é só isso mesmo. E agora esse bug aqui, como é que faz? Como é que faz com isso? Vou ali no baú, vou ali no cofre ali pra gente ver como é que resolve essa parada. É, realmente não tem como equipar não. Vou ali no cofre ali, vamos ver o que que a gente resolve com isso. Aqui galera, eu acho que é só colocar alguma arma aqui dentro né, espero eu, já pensou se eu fico travado aqui eternamente? Não, deu pra pôr a vex aqui, tentar equipar, caralho o bugu tá ali mano, tentar equipar a parada aqui. Isso, tem que tirar, só dá pra carregar uma exótica. Beleza galera, olha, a arma ficou bem bonita, pelo menos nas costas ela tá bonita. Galera, eu vou fazer uns testes aí pra gente, ué caralho. Mano, esse, ó, esse bugu tá bolado mano, na moral. Sai daí bugu, sai bugu, sai. Caraca mano, sai bugu, sai. Que isso mano, que isso, o bicho tá me perseguindo cara, o bicho tá me perseguindo, sai bugu. Que isso mano, ó, mantém a distância bugu. Caralho, eu vou correr mano, na moral. Esse bugu tá mal intencionado. Caralho mano, que isso mano. Olha lá, o bugu tá de camper mano, sai. Será que o bugu sobe em árvore mano, sai daqui. Sai bugu, sai bugu caralho. Caraca mano, esse bugu é do mal mano, esse bugu é do mal. Sai bugu, sai. Bugu indígena do mal caralho. Acho que não sobe em árvore não hein. Acho que não sobe em árvore não. Caraca mano, fiquei bolado agora hein. Então galera, escapei vivo lá do bugu. Mas então, ó, cuidado com ele mano. Ele tá solto aí pela toa hein. Se você ver, cuidado com o bicho é louco. Mas então galera, eu fiz uns pequenos testes aqui na arma. É, não testei ela profundamente assim, pra saber exatamente como ela se comporta com cada inimigo e tal. Mas pelo pouco que eu testei aqui, eu posso dizer que eu tô achando ela bem fraca. Eu me decepcionei bastante com a arma. Ela tem a cadência muito alta, que obriga a gente a trocar de carregador o tempo todo. É, um impacto extremamente baixo. Mas talvez ela seja útil em algumas partes aí, como eu falei, não testei ela completamente. Pretendo fazer um review dela completo, pra poder mostrar pra vocês exatamente como ela se comporta, como é a arma e tal. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like. Cuidado com o bugu. E até a próxima aí galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho